A aglomeração de pessoas na Praça da Bíblia marcava o início e a proporção que seria a marcha desse ano. Com todos os apostos e com muita animação, a expectativa para o evento era a melhor possível. É uma alegria imensa, Odaito, nós estarmos aqui reunidos nessa marcha para Jesus. A gente sabe que Deus é digno de ser louvado e glorificado, e é o meio do nome dos senhores Jesus ser exaltado. E a nossa reunião, nossa união, nossa comunhão, é maravilhoso daí, nós alegramos com isso. E é importante a animação também, animação é essencial, né pastor? Corretamente, é uma animação imensa, o povo se alegra, a gente sente feliz aqui de estarmos reunidos, as igrejas reunidas, os pastores reunidos, todos os irmãos reunidos para essa marcha para Jesus. Nesse ato de fé e exposição desse amor por Jesus, muitos buscaram destacar também a atual força da igreja evangélica na nossa cidade. É, não somente mostrar a nossa força como igreja evangélica, né, mas também mostrar a força que Jesus tem dentro da nossa cidade. E reunir o maior número de pessoas que servem a Jesus, que servem a Cristo, para mostrar a nossa expressão dentro da cidade, porque a gente também tem o nosso lugar na sociedade, e eu creio que Jesus vai impactar essa cidade em nome de Jesus. Agora a animação se torna um ingrediente especial para esse tipo de evento? Muito, muito, é especial demais. Animação, a gente é feliz, muitas pessoas pensam que a gente é preso, que a gente não faz nada de bom, que a gente não se alegra, a gente é muito feliz, muito feliz. E já no início da caminhada, a animação tomou conta da galera. Durante o percurso, o primeiro ponto de parada foi em frente à Prefeitura Municipal, onde uma oração foi feita em favor da atual administração do município. Uma carreata também foi formada durante o evento. Seguindo o percurso, a programação exigia mais uma oração em favor do Poder Legislativo de Jataí, onde todos oraram, abençoando os trabalhos da casa. Independente de crença, religião ou denominação, milhares de pessoas se reuniram nessa tarde, nessa caminhada que deve percorrer as principais ruas aqui de Jataí. E o objetivo dessa caminhada é declarar que Jataí é Jesus! Segundo a organização, em 2014 foram registrados a participação de cerca de 3 a 4 mil pessoas. E as expectativas para o evento desse ano, que girava em torno de 5 mil pessoas, foram superadas. Expectativas dobradas. O povo de Deus se despertou para aclamar por esta cidade, pedir a Deus que abençoe Jataí, para que abençoe o prefeito da nossa cidade. Nós estamos aqui em frente à Câmara de Vereadores, onde alguns vereadores, Vinícius Luz, vereador Denício Santos, vereador Jeová Cipérez está conosco nos prestigiando. Eles só têm a ganhar porque esse povo só quer ver o bem dessa cidade. Agora, o interessante aqui é que é uma união de crenças, o povo cristão unido em prol de uma só causa, né? Isso, é como eu já te disse, Júnior, o nosso objetivo é que Jataí tenha paz, que o cidadão de bem que habita aqui, habita aqui com segurança. Porque a Bíblia diz que a segurança vem do Senhor. Salmo 127 ratifica isso. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas para a expectativa, parece que o público aumentou comparado ao ano passado, né? Sim, o pessoal vem se despertando e vendo que a segurança só vem do Senhor. E é por isso que nós estamos invocando a ele. A última parada na marcha foi na principal avenida comercial de Jataí, onde todos fizeram um clamor de joelhos pela economia e pelo comércio do município. Senhor Pai, nós repreendemos a glória e a terra de Jesus Cristo. E mais uma vez pedimos a sua abenção pelas nossas autoridades. É o nosso presidente, Senhor, pelo Espírito Santo. Expressando sua satisfação em servir esse Jesus, Wellington se diz muito privilegiado por participar de eventos como este. Bom, isso aqui a gente está testificando a nossa fé com atitudes, né? Ações que comprovam que a gente tem verdadeiramente orgulho em demonstrar a nossa vida com Cristo, né? A nossa caminhada com Cristo e isso é público. A gente quer externar cada dia mais a nossa satisfação em servir a Deus, né? E essa marcha aqui é uma forma de a gente declarar. Somos cristãos verdadeiramente e saímos de casa para mostrar a nossa cara, né? Como pessoas que creem e verdadeiramente se esforçam para praticar a palavra de Deus, que é vida para nós. Agora essa animação, essa alegria é um ingrediente a mais para isso? Ah, isso aqui é a animação da galera, contagia todo mundo, né? É uma benção. Isso aqui é muito importante para toda a família, né? Anima as pessoas que participam e com certeza a cidade que vê esse movimento todo, né? Faz essa marcha ser essa benção que tem sido todo ano na cidade de Ataí. E ainda com muita animação, a marcha só terminou com a chegada no Lago JK, onde o mega show gospel foi realizado e se estendendo até a noite.